Seja bem-vindo, você está no canal Uma Elso na Obra, já chega, já deixa o like e se inscreve também, comenta aí embaixo. Aqui estamos mostrando como a gente fez as formas mais práticas, mais rápidas, um serviço mais rápido e mais econômico. Fizemos as formas de tijolo, onde temos aqui a sapata, essa segunda sapata, são quatro sapatas. Então a gente fez essas formas aí que agiliza demais o trabalho. E vai seguindo o vídeo que vamos colocar agora a ferragem. Olha agora com a viga baldrame já instalada, olha que maravilha, já prontinho para encher. Aqui não precisa fazer mais nada, é só encher e fica bacana demais. Olha aí, a gente já forrou aqui com brita, lembrando que a ferragem não pode ficar na terra. Olha, ela tem que ficar para cima, onde não há impureza de terra. E vai seguindo o vídeo aí, a gente vai passar mais uns passos aqui para você. Olha aí como ficou aí a forma bacana demais. Fazendo assim você agiliza seu trabalho na sua obra. Valeu, tamo junto, fica com Deus.